cérebro brabo, cérebro brabo, é mimoso ficou andando igual um cachorro mesmo e aí pessoal, vou mostrar o estado de saúde dos animais que estavam doentes aqui pessoal mostrar o estado de saúde, começando por essa cabra da mão quebrada, a gente tirou o gesso hoje ela estava sentando a mão no chão, mas a gente tirou o gesso e ela está um pouco segura ela em dois cantos estava quebrada, parece que no um emendou e no outro está muito inchada ainda está muito inchada mas agora a gente vai dar mais gesso, nós vamos deixar ela não vai forçar, eu acredito que não vai e vai dar certo aqui para ela estarando peço a vocês aí que se inscrevam no canal ativem as notificações, deixe seu like comente e compartilhe ela estava sentando quando estava com gesso o joelho está inchado também ela esbagaçou mesmo essa mão o negócio está sério primeiro foi essa cabra, daqui a pouco a gente vai mostrar o cabra o estado de saúde dele, como é que está mas primeiro pessoal, vou mostrar aqui olha a palma plantada onde é botada animais, a gente não plantou tudo ele estava sem palma, na época foi plantado esse pedaço aqui olha não tem uma não a palminha não, agora está bonita está dando uma lenda danada ali está bonita a palma né, agora vamos lá olhar o cabrito o cabrito dos espinhos quebrados uma cabra, uma cabra ignorante aí, ficava brincando com os animais correndo atrás o cabrito ainda estava parando, certeza atropeleu o cabrito ele já está mamando com a mãe mas ele arriou, olha o jeito que ele está andando lá ele arriou de não prestar mas agora está se recuperando está mamando na mãe você já botou em uma rede, tem vídeo aí no canal ele não arrede aí, fizemos uma rede de pano colocamos ele mas olha o vento dele andando está tropa, tropa ainda é doido que ele se recupera, quer que eu botar para o mato junto com a mãe e os irmãos dele olha ficou baixeiro, que beijo de Deus ele não tem estabilidade nos quartos não, atrás dele não foi um problema na coluna dele com certeza abriu mais de disco aí olha não tem estabilidade de jeito nenhum enfim o irmão dele é bom todo, olha, correndo e ele cérebro é brabo cérebro é brabo animoso ficou andando igual um cachorro mesmo estou vindo um pouco aqui no sítio pessoal, estou demorando que só vim está faltando aí vídeos aí no diários no canal mas eu peço a vocês que compartilhem esses aqui a gente vai diminuir um pouco os vídeos mas vamos continuando com o canal tem momentos que a gente tem uma certa como posso dizer, desestímulo para produzir conteúdo para o YouTube porque a gente se produzir um conteúdo diferente desse o YouTube não repassa, os inscritos não assistem se a gente postar uma coisa só direto daquela monotomia a gente fica um pouco sem ideias de vídeos peço a vocês aí também que acompanhem o nosso vídeo e o nosso canal que vá dando ideias de vídeo aí que se eu tiver a oportunidade de fazer eu vou fazendo o que vocês querem ver aqui no nosso canal se eu mostrar uma coisa que não seja caprino, até com os ouvintes as visualizações são poucas aí a gente pede aí uma força aí para a gente continuar na plataforma se não a gente vai dar um tempo e quem sabe depois a gente volta com tudo pois valeu pessoal se inscreva aí deixe seu like, comente e compartilhe